Música 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 Se já estamos misturando as leias Dividindo o mesmo é de dor No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro, chame, maquiagem e papão Agora quando você me abraça sua espada Eu sou o que é meu irmão, a dor de barata E depois de tudo a gente tá amizada E você já tem a copia da filhinha, sabe? Música Eu sou o que é meu irmão, a dor de barata E você já tem a copia da filhinha, sabe? Eu sou o que é meu irmão, a dor de barata E eu sou o que é meu irmão, a dor de barata E eu sou o que é meu irmão, a dor de barata Eu sou o que é meu irmão, a dor de barata Eu e você